Música 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 Nossa que casa bonita meu E ai gente Que gosta da gente E que não gosta também Mário Hiroshi na voz Cheguei como um rag E seja bem vindo a mais um vídeo Tei 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 Música Ele iniciou o vídeo sem urs Que deselegante Casa preta meio marrom Daqui tem um monte Esses matos Muita árvore Acontece gente estamos aqui andando No vídeo anterior vocês viram ai A gente pegou o trem Certo E estão chegando aqui no local Misterioso Até a gente chegar lá tem muitas dicas ai pra gente Vai E a gente está compartilhando tudo isso no Instagram também Então Se você não acompanha Se você não acompanha Segue lá a gente pra saber antecipadamente Os vídeos que vão sair moleque Entendeu? Então também já deixa o like Se inscreve nesse canal Esqueci onde eu parei Mas eu sei que eu estou passando aqui Perto de um lixo e ele está fedendo Ó Está fedendo uma motocona Agora vem ai Passou aqui meu raio meu As casas aqui são bem bonitas São bem legais São bem legais Chegando no local misterioso aqui Vocês já viram Aqui está muito quente Já chegou aqui o verão no Japão Hoje está nada mais Nada menos do que 32 graus Com sensação térmica de 36 Se eu não me engano Então já dá pra saber que está muito quente Então eu vou passar um protetor E tal Né Estamos aqui caminhando Há mais ou menos uns 3 dias Estamos aqui quase morrendo Uma dica ali atrás Acabando de passar Quem viu Viu? Quem não viu Volta o vídeo ai E beija Pessoal arrumando o poste aqui ó Na rua Ficam os carinha ali E tal Ruazinha bem estreita Esse barulho Um monte de cigarras aqui Só vai aumentar Conforme está chegando Conforme já estamos no verão E Tem uma caminhada longa Numa rua estreita Que nós estamos aqui há 3 dias Andando nessa rua Não acaba nunca E se o Joãozinho estiver olhando o GPS Que ele esquece Aí a gente tem que virar e ele não vê Aí ele fala Ah não, a gente tem que voltar É Tipo isso É Ele está sem estresse Sem estresse Enquanto isso eu vou filmando aqui a rua Para vocês darem uma olhadinha aqui Nas ruas Olha o cachorro na casa Aqui também tem ó Cachorro Cachorro ali ó Um monte de cachorro Estão passando em ônibus de escola Que nem a gente vê em filme É verdade Ó School bus Bus É bus Mais uma dica de onde a gente está indo aqui Quem viu viu Quem não viu não viu mais E Estamos chegando Mais uma dica aqui Pô não tem como não saber né Essas paredes E todas com mãos Eu também quero Ih tem um pé ali ó Cadê? A câmera não está pegando Tem o que? Tem um português aí? Não tem um pé ó Aqui ó Tem Tá escrito waiter ali Deve ser brasileiro Estamos descendo aqui essa parada doida Ó nós estamos em Soutaner Beach Shigasaki É isso aí O Joãozinho disse tudo Soutaner Brick Soutaner É isso aí Estamos aqui em Soutaner Brick Soutaner Beach Ele não sabe falar Vocês já devem imaginar onde a gente está Falta muito pouco agora Muito pouco Muito pouco Essa sombrinha está óbita Olha lá O cheiro do mar Não caramba Meu filho Vamos nadando pra casa Puta que saudade Nossa Meu irmão Meu Deus Chegamos meu parceiro Se liga 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 Vira a câmera Uh Chegamos na praia Mulher Cote Qual a emoção Qual a sensação mulher Pra gente é o meu ponto de paz Nossa Olha esse vento Cara Espero que não atrapalhe no áudio Nossa Mas Não quero ir embora É aqui Estamos aqui na praia Meu amigo Que saudade Praia bonitinha hein pai Nossa Que bom A areia já tem um aspecto diferente Olha o vento Negócio Quem falou que não tem praia bonita É Quem disse que no Japão não tem praia bonita Claro que tem A praia aqui Show de bola Não é uma das bonitas É a mais bonita Mas é bonita Aquela Olha tem uma ilha lá no meio Lá Lá no fundo Acho que não dá pra ver no vídeo Mas tem Uma ilhazinha lá no fundo Olha lá Ali tem um banheiro né Já localizei o banheiro Ponto essencial E a praia Mano Fantástica Olha isso Mas Vocês podem ver Muito silenciosa essa praia aqui Não tem gritaria Muito As ondas quebram só aqui Bem pertinho Não quebra não Como que as pessoas surfam aqui? Então É isso que eu tava falando Que eu vi assim de manhã cedo Um monte de Eu falei Foca Porque não tem onda É Vai surfar o que? E já vemos a diferença aqui Que não tem guarda sol Tem umas lonas ali Umas tendas aqui As grandonas Mas o resto é tudo cabana Olha lá Cabana Cabana Olha a areia moleque Caramba A água chega aqui Pelo jeito Porque ela não tá seca Seca Nós estamos na praia Meu garoto Naquele pique hein meu Na praia Que isso Foi de um sufoco Se perdendo no trem lá Agora Agora estamos aqui Chegamos De mulher Corte Vivo Aí moleque Pesão na areia Pega a visão da praia Meu garoto Já tá queimando meu pé de novo Olha os pés brancos Pés brancos Pés brancos na areia Mazão Chama Vamos lá Demos a modelo A modelo Conte no seu relato Modelo Sei lá Onde que era diferente A história de peixe É Não é cheirinho De marmar De peixe De peixe Ótimo Soa Não Você não pode Porque tem alga Marinha Olha o senhor pegando os lixos que ficam na beira da praia. Então essa é a primeira praia que a gente veio. Um pouco diferente da do Brasil. A areia, pelo menos dessa praia aqui, é a areia mais escura. E o que mais? O cheiro é diferente, tem um cheiro de peixe mesmo. Não tem onda, só tem onda na ponta. É, as ondas elas quebram bem na ponta da praia. E vocês podem ver aqui, o pessoal não está muito no fundo. Porque se você dá uns dois, três passos, a água já está no pescoço. Tem até que bastante gente, mais gente do que eu imaginava que teria. Mas bem top, bem bonito. O Ri está... eu não enxergo. Cadê? Ele está pegando um de artista. Ele fez pucapau, já fez declaração. Aí a água vem, destrói. Cadê, vida? Como eu faço pra filmar? Não quero que ela filme isso. A água acabou com os desenhos. Agora eles... Agora ela só fica pro chão. Nossa senhora! Que sexo! Misericórdia! Jãozinho, não pode mostrar Jãozinho. Isso é um corpo? Não sei se é um corpo. Ai, querido. Tá muito perto. Depois que ele atacou o Hiroshi, eu fico um pouco de receio. E bem nesse exato momento que a Andresa estava finalizando o vídeo, galera. Ela estava gravando em timelapse. Então o vídeo ficou assim, acelerado e sem final. Então eu já venho aqui pra vocês, pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo. E valeu pela companhia! Tamo junto!